A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor Na barranceira do rio o engar se debruçou E a fruta que era madura a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou Depois da chuva passada, o céu azul se apresentou Lá à beira da estrada, vem vindo o meu amor Vem vindo o meu amor Vem vindo, oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá Oh Dandá E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou A correnteza do rio vai levando aquela flor E eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor Sonhando com nosso amor Sonhando Oh Dandá 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 Obrigado.